Passo a chamar o item de número 19, processo número 48500-006271-20397, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face da resolução homologatória número 1701 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual da recorrente. Relatou o diretor André Peptoni para este item a um pedido de sustentação oral. Na sessão de 15 de abril de 2004, o colegiado decidiu unanimemente homologar o reajuste tarifário 2014 da COELSE, ocasião em que as tarifas distribuidoras foram em... Não, é o 17, não? Perdão, estou... Não, estava no 17, estava no... já sequenciado aqui, perdão. Vamos lá. Na terceira reunião pública extraordinária, que foi realizada em 7 de abril de 2014, a diretoria colegiada da ANEL decidiu homologar o reajuste tarifário da CPFL Paulista, quando as tarifas distribuidoras foram em média reajustadas em 17,18%. A partir de 8 de abril de 2014, então, 14,56% foram relativos ao reajuste econômico e 2,62% foram relativos aos componentes financeiros. E a decisão foi substanciada na resolução regulatória 1701-2014. Inconformada com a decisão, a CPFL Paulista protocolizou o pedido de reconsideração, no qual questionou os seguintes itens de reajuste 2014, os subsídios tarifários custeados pela CDE, a receita verificada, os encargos de concessão não contemplados na receita anual permitida, a CVA ano anterior, a CVA encargos do sistema, a CVA rede básica e também a CVA Energia. E, em 28 de maio de 2014, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. Por solicitação desta relatoria, mediante o Memorando 226, de 2 de maio, a SGT analisou os pedidos da distribuidora por intermédio da nota técnica 46, de 24 de março de 2015, que foram encaminhadas ao gabinete pelo Memorando 89, de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da Companhia Paulista de Fosse Luz. Obrigado. Bom dia, Sr. Secretário, Sr. Procurador, Srs. Diretores. No recurso administrativo que apresentamos, nós vamos tratar de dois temas mais relevantes. A receita verificada e os subsídios tarifados custeados via CDA. Divergências foram identificadas e apontadas pela empresa na questão da receita verificada. Houve um problema na planilha de cálculo, por uma ausência de fórmula. Quando foi ajustado o mercado, isso não repercutiu no cálculo. E também houve uma consideração de mercado incorreto de permissionários e geradores. Essas duas falhas geraram uma receita a maior, na ordem de 37 milhões. Então, as tarifas que foram homologadas foram a maior, contra o consumidor, a favor da CPFL. Nós identificamos essas divergências e apontamos para serem corrigidas no RTA agora de 2015. Que será feita na forma de componente financeiro. Foram identificados ainda dois erros relativos à subclasse rural irrigante. Consideração incorreta do mercado da subclasse rural A4 irrigante. E também o desconto de 10% no cálculo da subclasse rural B2 irrigante. Além de 30% do desconto normal. Então, nesse caso, foi descontado 40% em vez de 30%. Então, houve também um erro nesse item. Esses erros também geraram um subsídio a maior para a concessionária na ordem de 27 milhões que nós identificamos e apontamos a ANEL para que fosse corrigido. Então, nós estamos falando aqui de 37 milhões a mais na tarifa e 27 milhões a mais nos subsídios que nós identificamos e apontamos a ANEL para que fosse corrigido. Quanto ao item 2, que é o do desconto da classe rural, nós identificamos a divergência na rural B2 irrigante. Mas, no texto, nós colocamos que seria no rural B2. E depois, nas interações com a SGT, identificamos também que havia uma divergência no cálculo do subsídio referente aos consumidores livres, que adquirem energia de fonte incentivada. No reajuste de 2014, foi considerado um percentual médio de desconto inferior ao que foi concedido. Com relação ao rural B2, no recurso foi citado o rural B2 e não B2 irrigante, mas, na realidade, foi realmente identificado também no rural um equívoco. Por que que não identificamos esse erro com relação aos consumidores livres? Porque o erro equivalente do B2 rural era da ordem de 10 milhões e dos consumidores livres, 10 milhões a mais. E dos consumidores livres, da ordem de 9 milhões a menos. Então, na análise que foi feita na planilha, eles praticamente se anularam e passou desapercebido. Nas tratativas com a SGT sobre o recurso, foi identificado que a divergência não se restringia ao rural B2 irrigante, mas todo o rural B2, e que ela é da mesma natureza relacionada aos consumidores livres. Trata-se de subsídios cobertos pela CDE. Ressaltamos aqui que os valores dos subsídios, tanto da classe rural, quanto dos consumidores livres, refere-se ao período de fevereiro de 2013 a março de 2014, foram homologados no RTA de 2014, por meio da resolução 1701, em seu artigo 9º. Portanto, não se trata de valores homologados na RTP 2013, e sim na RTA 2014. Conforme definido no artigo 2º do Decreto 7891, os descontos foram retirados da estrutura tarifária a partir da RTE de janeiro de 2013, passaram a ser custeados pela CDE. De fevereiro de 2013 a março de 2014, a CPFL Paulista recebeu subvenção provisória da CDE para custear tais subsídios, e somente na RTA 2014 houve a homologação da diferença entre o valor dos subsídios efetivamente concedidos e a subvenção recebida. No termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 3º do referido decreto que transcrevemos a seguir. No parágrafo 2º diz, a ANEL definirá a metodologia para os espaços dos recursos de que trata o CAPT, considerando as diferenças entre os valores previstos e os realizados a ser aplicado a partir de 2014. Portanto, o presente recurso versa sobre o valor homologado por meio do parágrafo único do artigo 9º da resolução homologatória 1701. O valor mensal de que trata o CAPT contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e os realizados no período de fevereiro de 2013 a março de 2014, bem como a previsão para o período de abril de 2014 a março de 2015. Então, diante de todos os expostos, mostramos aqui que houve a boa fé da empresa que identificou equívocos de 27 milhões e depois de mais 30 e poucos milhões e apontou a ANEL. Então, solicitamos que a consideração dos subsídios tarifários sejam também, da mesma forma, procedidos os ajustes, tanto os positivos quanto os negativos. Ressalto-se que o efeito consolidado dos dois será praticamente nulo, composto por um ajuste negativo de 10 milhões e outro positivo de 9 milhões. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O recurso é tempestivo e merece ser conhecido. E, sobre o mérito, senhores diretores, temos que a distribuidora solicitou o recálculo dos repassos da CDE em compensação aos subsídios tarifários concedidos aos consumidores da classe rural com atividades de irrigação e aquicultura e os da classe rural do subgrupo B2 fixados em R$ 42 milhões e R$ 111 milhões, respectivamente. A distribuidora informou que houver equívoco no percentual de desconto aplicado à unidade consumidora do subgrupo A4 em refaturamento realizado em janeiro de 2014, bem como erro no percentual de desconto aplicado aos consumidores da área rural do subgrupo B2 nos faturamentos de abril de 2013 e março de 2014. Após conferir os cálculos, a SGT constatou os equívocos apontados pela distribuidora, identificou a diferença anual a maior a preço de abril de 2014 de R$ 39.490.000,00, aproximadamente, no valor autorizado para ser repassado à CDE no reajuste de 2014. Dessa maneira, julga-se acertada a recomendação da SGT de que no próximo processo tarifário seja deduzido, então, os R$ 39.490.000,00, atualizados pelo GPM, recebidos a maior entre abril de 2014 e março de 2015, do valor anual da subvenção da CDE para custar os descontos tarifários. Ainda quanto ao recálculo dos repasses da CDE em compensação aos subsídios tarifários, registra-se que a SGT, pelo Memorando 89, informou que a recorrente por meio do correio eletrônico enviado em 24 de março de 2015, pleiteou o reconhecimento do componente financeiro positivo de R$ 9.619.000,00, decorrente de divergência do cálculo do subsídio referente a consumidores livres. E a superintendência considerou o pedido intempestivo. Aqui tem uma questão que a distribuidora apontou, até um ato que se registra aqui, de louvável, um equívoco nos cálculos que resultou em R$ 39.000.000,00 a mais ser pago pela conta CDE e apontou também que na questão do cálculo dos componentes financeiros positivos, referente ao subsídio do consumidor livre, ficou um déficit, ou seja, foi feito um cálculo a menor de R$ 9.619.000,00. Então, reputa-se correto o entendimento da área. No que diz respeito ao valor a maior, esse já foi reconhecido e será, então, ajustado agora no processo tarifário da CPFL, que está por vir agora em abril. E quanto ao valor positivo, identificou-se um problema aqui. Mesmo sendo feito o cálculo e também reconhecendo-se que, de fato, foi a menor, depois que a empresa apontou, o ponto é que não houve divergência de cálculo nos subsídios. O que houve foi uma informação incorreta prestada pela CPFL quanto ao mercado. E que, como essa informação é prestada pela distribuidora, e de acordo com as regras do PRO-RETE, essa informação é prestada 45 dias antes do reajuste. E como só foi apontado bem depois, a área coloca que a informação é intempestiva. Então, a gente entende como correto o entendimento da área, pois as distribuidoras devem cuidar para que as informações apresentadas no Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para Regulação Econômica USAMP estejam corretas e possam ser utilizadas pela NEO com antecedência de 45 dias da data do reajuste, conforme o item 16 do modo 10.2 do procedimento de regulação tarifária do PRO-RETE, aprovado pela Resolução Normativa 498 de 2012, que estava vigente na época do reajuste. Regista-se que, com a aprovação da revisão do 1.2 do submodo 3.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRO-RETE, pela Resolução 652, os dados do mercado de referência devem ser objeto de detalhada conferência por parte da distribuidora, de modo que sejam regularizadas eventuais inconsistências até o 45º dia anterior à data do reajuste tarifário anual. E essa informação foi prestada recente, o que, apesar de correta, é intempestiva. Assim, tanto pela consumação do direito recursal, que não inclui o pedido de revisão dos subsídios relativos aos consumidores livres, quanto pela intempestividade, considera-se que o pedido não deve ser reconhecido. A recorrente solicitou a correção do mercado de referência utilizado para o cálculo da receita anual da data de referência anterior, DRA, por identificar erro de forma utilizada na planilha de cálculo de reajuste. E a SGT, pela nota técnica 46, identificou as inconsistências apontadas para estudouras e, após recalcular a receita anual, na data do reajuste em processamento, constatou diferença menor de R$ 37 milhões, conforme mostrado na tabela 1. A SGT recomendou, então, incluir no próximo reajuste tarifário o componente financeiro correspondente à diferença entre as tarifas resultantes do recalculo, reajuste e as homologadas, atualizada pelo GPM, bem como apurar novamente as tarifas da base econômica, de forma a refletir o recalco. Entende-se que a recomendação está correta. E a CPFL Paulista solicitou o componente financeiro relativo ao encargo de conexão referente às demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo da distribuidora já pagas as transmissoras, porém sem cobertura tarifária correspondente. Quanto a esse pedido, destaca-se os seguintes pontos da nota técnica 46. Primeiro que a área técnica ressalta que somente as conexões que estão contempladas na resolução homologatória que estabelece a RAPE pode ser objeto de cobrança pela transmissora. Ressalta ainda que o submódulo 3.3 do PRORET veda a consideração de ajustes compensatórios posteriores relativo a empreendimentos sem estabelecimento prévio de RAPE. E por fim, recomenda a área técnica em deferimento do pedido. E por considerar que os encargos de conexão homologados e vigentes na data de processamento e reajuste 2014 foram todos incluídos no cálculo tarifário e que a concessionária perdiou a inclusão de valores não homologados pela NEO, então não tem como se acatar esse pleito. E a recorrente apontou ainda inconsistência no cálculo da CVA saldo a compensar a já vista incorreta inclusão de R$ 806.000 a título de CVA Energia faturada entre abril de 13 e março de 14. Argumentou que não houvera valor faturado na CVA Energia nesse período, pois tais valores foram repassados pela CDE conforme o despacho 1114 de 2013 e pleiteou o componente financeiro correspondente. A área tarifária da ANEL informou que o valor considerado como valor faturado na CVA na verdade se referiu ao valor faturado na CVA transporte de Itaipu identificou o valor negativo de R$ 1.186.000 considerando originalmente na CVA transporte de Itaipu e na verdade integrava a CVA à rede básica justificou tais equívocos como os erros de transposição dos dados nas planilhas dos reajustes tarifários e a superintendência destacou que os equívocos não afetaram o cálculo da CVA saldo a compensar pois não alteraram os totais faturados segundo demonstrados na tabela 2 e 3 que os totais faturados é uma soma então estava apenas alocado o valor na coluna incorreta e desse modo entende-se que o pedido de componente financeiro pela compensação indevida do item CVA energia deve ser indeferido por ausência de efeitos tarifários registrados pela SGT a recorrente solicitou o recalque do correspondente componente financeiro da CVA em cargos de sistema em razão da ausência de algumas faturas no cálculo realizado no reajuste e por meio da nota técnica 46 a SGT destacou que os valores utilizados no reajuste foram informados pela SFF por intermédio do memorando 308 e após fiscalização realizada pela Acesp que é nossa agência conveniada do Estado de São Paulo pela recorrente é todavia de componente financeiro negativo de R$ 381 mil e R$ 946 e que não há fundamento legal que obste o conhecimento e o provimento do pedido com efeito trata-se de direito disponível pela concessionária que pode inclusive oferecer descontos isonômicos aos consumidores deve-se portanto incluir no próximo processo tarifário o componente financeiro negativo solicitado pela recorrente a recorrente argumentou que não foram incluídos no cálculo da CVA Rede Básica pagamento adicionais decorrente da celebração do 18º e do 22º termo aditivo ao CURCH 114 de 2002 sustentou que tais aditivos foram celebrados em 1º de novembro de 12 e 1º de julho de 13 mas que por razões que não poderiam lhes ser atribuídas o ANS teria cobrado valores adicionais em sua fatura emitida somente em novembro de 13 assim pleiteou a incorporação dos valores cobrados e pagos pelas faturas de novembro de 13 na CVA Rede Básica e após analisar os fatos a SCG identificou diferença de 1.050.000 na base anterior do reajuste que deve ser a SGT em relação ao cálculo original haja vista que a fatura de novembro de 13 deveria ser incorporada aos cálculos da CVA Rede Básica porém não integralmente por incluir parcelas relativas a períodos anteriores à assinatura do 18º e 12º termo aditivo o que é vedado pela resolução 399 e por considerar a recomendação favorável da SGT o componente financeiro de 1.050.000 deve ser incluído no próximo processo tarifário e por fim a recorrente solicitou o componente financeiro negativo por haver identificado itens que necessitariam a correção das planilhas de cálculos CVA e a energia ao reexaminar os cálculos a SGT identificou que a concessionária teria razão foram utilizados montantes contratuais incorretos inclusive em contratos decorrentes de leilões de disponibilidade que implicaria recalculados financeiros relativos à sobrecontratação e exposição de energia Dessa maneira o recalco da SGT resultou na variação negativa de R$ 9.880.000 aproximadamente correspondente a um financeiro de R$ 5.264.000 assim incorporado no próximo processo tarifário Já o recalco financeiro relativo à sobrecontratação e exposição resultou no componente financeiro negativo de R$ 15.334.000 também assim incorporado no próximo processo tarifário São esses os pontos e a partir de tais argumentos e do que constam no processo 48.500.000.6271.2013 dígito 97 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL em faça resolução R$ 1.701 de 2014 e no mérito dá-lhe parcial provimento para determinar a inclusão no próximo processo tarifário do ajuste financeiro negativo de R$ 39.490.000 atualizado pelo IGPM relativo ao recalco à subvenção CDL e subsídios tarifários concedidos aos consumidores da classe rural com atividade de irrigação e agricultura do subgrupo A4 e da classe rural do subgrupo B2 do componente financeiro correspondente à diferença entre as tarifas resultantes do recalco do reajuste e as originalmente homologadas atualizado pelo IGPM relativo à correção do mercado de referência utilizado no reajuste 2014 dos componentes dos componentes financeiros negativos de R$ 381.949 aproximadamente atualizado esse pela Selic porque trata-se de CVA em cargo de serviço sistema do componente financeiro positivo de R$ 1.050.000 como a CVA rede básica Selic e por fim do componente financeiro positivo de R$ 5.264.000 a preço de 1º de abril de 2015 e de ajuste financeiro negativo de R$ 15.374.000 a preço de abril de 2015 ambos atualizados pela Selic relativo ao recalculo da CVA energia e da sobrecontratação da exposição de energia respectivamente é o voto em discussão é complexo que são vários itens André mas eu fiquei ainda com uma dúvida do ponto que foi levantado na sustentação oral entendi assim que pelo rigor lá do PRORETE do RITO uma previsão que é de responsabilidade da empresa ela aportou uma provisão pelo que eu entendi errada e isso de alguma maneira induziu a ser computado no processo aquele valor e depois se percebeu que a informação estava errada só que fora do tempo lá do prazo regulamentar ela aportou a informação correta então aí nós não estaríamos acatando por essa questão de não ter observado o prazo é claro que o RITO é importante exatamente toda a regra do PRORETE foi estabelecida exatamente para garantir essa sequência e a segurança e a das informações para que a gente possa deliberar no tempo que o reajuste e o processo tarifário tem uma data vamos dizer assim que não podemos deixar de observar mas a mim incomoda porque de fato a empresa é uma atitude até elogiável aqui eu acho que cabe esse registro que o relator já fez e eu quero também reforçar de que não é comum que a empresa tenha identificado algumas falhas que foi que foi no sentido de beneficiar a empresa ela aponta essas falhas para que seja corrido quer dizer uma atitude se espera de todos mas infelizmente não é uma prática generalizada portanto digna de registro por parte da ANEL aqui da atitude da CPFL paulista agora o ponto também que aponta uma outra imperfeição e aí por talvez um rigor em termos do rito a gente acaba não considerando isso de novo me sugere uma sinalização ruim se eu aponto uma coisa que é desfavorável a mim prontamente a agência reconhece e corrigiu até arrisco aqui fazer uma indagação e se essa correção do mercado fosse o contrário ou seja se ela tivesse informado um valor de mercado que identificou uma falha e a nova informação viesse no sentido também de digamos assim de retirar de beneficiar o consumidor será que também não seria o caso de fazer eu fico com essa dúvida então eu acho que com relação aos outros itens está uma bem exaustiva e completa e esse item até acho que a área não pode fazer muito diferente mas eu fico com dúvida se a diretoria não deve acatar também esse item Romeu eu concordo contigo nesse aspecto eu acho que fica parecendo quase um casuísmo embora que a gente saiba que tem os prazos eu concordo com os prazos e acho que tem que ter prazos porque se não daqui a pouco nós estamos nesse momento aqui deliberando estão trazendo informação nova e a área não tem tempo para processar mas também eu fico bastante incomodado bastante incomodado até porque eu vou ser o relator da semana que vem do processo de revisão dessa empresa e eles já me pediram a reunião eu acho que para tratar exatamente desses pontos que não estão sendo contemplados aí não quer dizer que vai ser contemplado ou não vai mas eu estou falando que eu estou também bastante incomodado com isso daí e acho louvável que a empresa o faça porque se não fizer isso se a gente também sistematicamente não concordar daqui a pouco as empresas quando descobrir falam nem vou falar porque isso não vai ser não vai ser considerado mesmo então nem falo e aí nós vamos deixar os nossos processos com algum tipo de erro o que não é bom para o consumidor nem para a empresa diretor Romeu diretor Jirosa eu me sensibilizo com a ponderação dos senhores acho que o Romeu foi muito feliz na sua colocação mas tem um ponto administrativo e que a gente refletiu bastante na tarde de ontem que tem que ser observado assim a relação não é simétrica esse 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 que a CPFL levantou ela deveria ter prestado essa informação 45 dias antes do reajuste após o reajuste realizado teve o prazo recursal no recurso que foi manejado para a agência não apresenta esse ponto esse ponto veio a conhecimento do Anel no dia 23 agora praticamente quase um ano depois do reajuste e a gente reconhece a empresa no que diz respeito a mérito a empresa está certa tem um erro a questão aqui é formal e aí quando a questão é formal aí é que eu falo que essa relação não é simétrica porque quando é do ponto de vista do empreendedor tem todo o prazo recursal a ser observado quando é do ponto de vista do Estado ou seja se fosse o erro do Anel o Anel teria seus 5 anos ou seja a gente sai daquele período de 10 dias de recurso e a gente tem até 5 anos para promover os ajustes é de fato é um conflito o Romeu jurosa sensibilizaram bastante mas a gente tem que observar o rito e assim ao fazer o voto levei a convicção que isso não essa questão não traça-se de um direito disponível não caberia a gente não teríamos essa faculdade de acatar ou não acatar infelizmente a gente tem que cumprir o rito eu compreendo me sensibilizo mas não tem outra ação a tomar porque sequer estava no recurso essa informação não veio no recurso que a empresa apresentou veio dia 23 de março agora então diante até dos valores colocados a empresa apontou alguns erros que lhe sugerem uma devolução de receita e naquele item que lhe sugere uma crespo de receita a agência não acata em função de questões formais agora também diante desse processo a gente tem que aferir nosso processo de cálculo para que esses erros não estejam acontecendo o que não é desejável eu queria separar um pouco a natureza das duas correções uma é uma correção no erro de processamento os dados estavam corretos não havia uma fórmula na transposição e aí houve um erro de processamento e o outro era uma falha de responsabilidade da distribuidora na atualização do SAMP me parece que é bem isso então o que ocorre é que para um tem um procedimento com prazos e que ela tem que apurar e ela poderia ter entrado recursalmente não o fez e aí eu acho que aqui a gente tem que estar um pouco atento para o precedente quer dizer o valor líquido é muito pequeno pelo que eu entendi da apresentação da CPFL eram 10 milhões a favor e 9 contra então daria um saldo de 1 milhão a mais e você abre um precedente de rediscutir valores fora do prazo recursal o que eu acho perigoso agora o outro é de uma natureza bem diferente havendo o erro de processamento da ANEL aí eu reputo como uma aplicação ilegal do contrato e aí a gente tem que apurar de ofício a qualquer momento então são coisas diferentes não, limitada a prescrição mas aí a gente poderia até de ofício se fosse um erro de conta a gente identificou durante a análise do processo dele independente de ele estar no pedido ou não eu acho que a gente deveria fazer agora não se trata de um erro de conta a natureza é diferente então nesse caso eu acho que o presente não deve ser aberto é um valor muito pequeno eu também aqui gostaria de louvar a iniciativa da CPFL é importante que os agentes apontem correções na revisão da 63 que o diretor André até mencionou no outro processo a gente está buscando incentivos para isso para que a gente não tenha tanto que exercer o poder de polícia os agentes sejam proativos no sentido de correções mas aqui neste caso são duas naturezas diferentes e aí vale sim o formalismo nesse segundo caso a gente tinha prazos específicos o erro não foi da ANEL não foi erro de aplicação então não deve haver correção Romeu a área gostaria de fazer uma colocação eu vou permitir daqui a pouco mas eu queria só ainda observar um ponto assim como eu ressaltei eu concordo claro que aqui tem um rito que eu também não estou propondo que seja flexibilizado o rito eu tenha uma dúvida mesmo na linha que o Tiago coloca de fato tem uma informação que a alimentação não foi correta induziu a fazer um cálculo e tal mas de novo se essa informação fosse o contrário não estaria caracterizado um erro e a ANEL tenha identificado que tratou um mercado errado ela não iria corrigir claro tem uma simetria de informação isso eu entendo e o rito mas de novo eu fico em dúvida ainda em dúvida se aqui não caberia essa interpretação também de ter sido um erro foi um erro tudo bem um erro induzido por uma alimentação equivocada mas foi um erro se ele fosse no sentido contrário ou seja ela informou de maneira distorcida em algum momento nós descobríssemos a própria empresa como ela aqui apontou alguns digamos que ela apontasse na mesma direção dos outros será que nós não corrigiríamos eu quero dizer sim eu acho que no questão administrativa o rito é muito importante tem que ser observado devido ao processo segurança jurídica mas eu acho assim que na minha compreensão o mérito tem que estar num patamar superior quer dizer o mérito tem que estar tem que ser mais relevante do que o rito nós não precisamos ser um rigor extremo e chegar a uma conclusão de que tem uma distorção mas assim eu não tenho particularmente aqui eu até entendo que o processo é muito mais amplo e tem vários aspectos aqui que vai na direção de devolver ao consumidor não tem nem como fazermos na minha visão deixar de deliberar porque já no próximo processo já teremos que repercutir tudo isso no processo tarifário então eu entendo o esforço que o relator fez no sentido de ter a melhor informação ou a sua convicção melhor dizendo para que a gente pudesse deliberar mas André o que eu aqui vou fazer uma reflexão fica evidentemente a seu critério como relator é que talvez pudesse deliberar todos os demais itens porque esse já não há dúvida nenhuma e talvez você suspender esse item só para aprofundar um pouco mais isso eu particularmente tenho essa dúvida mas eu acho que não pode prejudicar a deliberação de todo o processo pelas razões que eu já comentei mas esse item é claro que não temos eu acho todos nós inclusive eu segurança de dar provimento a ele no momento então não seria o caso de fazer isso mas também como é a última instância administrativa se negarmos aqui não tem mais como revisitar o tema então talvez uma alternativa não sei o que que lhe parece seria sobre estar esse item só em particular quer dizer não vai beneficiar não vai dar provimento nenhum mas para desdobrar um pouco mais essa questão só assim para ver se é simétrico essa questão se o erro fosse na outra direção caberia ou é isso mesmo se for numa direção a gente tem que fazer se for na outra não pode fazer bem é uma questão inclusive jurídica presente que tem que ser um pouco mais aprofundada e talvez aqui a gente não tenha condições de desdobrar toda essa conversa não sei o que que lhe parece essa alternativa quanto que é o processo da CMPFL semana que vem eu vou fazer o seguinte Romeu então atendendo o seu apelo eu vou sobrestar esse item apesar de já ter realizado essa análise mas eu trago então essa convicção de novo para semana que vem para a gente deliberar aí posso dizer que eu já tenho um conforto mas é que um conforto de todos os integrantes aqui do pleno para que acompanhe ou para que não acompanhe o importante é exaurir as possibilidades que todos são conforto viu André e no limite depende aí da sua vamos dizer assim da dinâmica que conseguimos empregar não precisa esse item em particular necessariamente deliberar até a semana que vem a minha proposta é sobrestar esse se ele não conseguir deliberar em tempo de repercutir um eventual impacto no próximo reajuste ele pode ficar para o outro por isso que eu estou sugerindo sobrestar só o item porque todos os demais não tem razão para não deliberar eu acho que aqui e até porque ele é na direção de devolver de um financeiro favorável ao consumidor então eu acho assim todos os demais agora aquele se houver tempo muito bem mas se não houver eu diria não vejo também prejuízo de analisar isso um tempo para incluir no processo subsequente mesmo mas eu não sei se a área só se tiver algum esclarecimento do que nós estamos aqui colocando pode fazer conforme já discutido a ideia da área foi recomendar em deferimento por não ser tempestivo mas tudo bem aí a questão sobre a validação dos dados a CPFL mandou um pacote certificado do SAMP no dia 24 agora alterando esses percentuais e a gente diferente dos outros subsídios que são percentuais fixos esses são percentuais intermediários então é difícil fiscalização então de qualquer forma nós precisaríamos ainda de um período para analisar esses dados está claro realmente que aquele valor informado pela empresa resulta naqueles 9 milhões teria que ser feita uma fiscalização de qualquer forma obrigado Tiago o que você está dizendo é que mesmo que eventualmente a direção seja de entender que seria pertinente o ajuste teria que ter um tempo para validá-los não é isso? quer dizer se um eventual reconhecimento não seria possível fazer de imediato porque teria que validar os dados obrigado Tiago eu acho mais um motivo da preocupação ao meio da simetria porque é um dado que não é um simples detalhe tem que preceder de uma fiscalização na verdade se fosse no outro sentido eu entendo que é bem assimétrico mesmo era caso de fiscalização e processo ancionatório ela oferiu vantagem na informação errada nesse caso não porque ela não oferiu vantagem ela tomou prejuízo aí pressupõe-se que foi de boa fé se fosse ao contrário era para fiscalizar mas aí é uma outra história o negócio de fiscalizar estou dizendo é a justiça a correção do processo tarifário é disso que eu estou falando entendeu? quer dizer não tenho dúvida do que você falou claro que a gente não pode se beneficiar de uma situação que ele informe e ofere vantagem aí é uma outra questão você tem toda a razão mas assim eu acho aquela velha discussão que a gente sempre faz aqui a ANEL tem um papel por isso que inclusive nós modificamos aquele processo daquela lógica que sempre foi interpretada de maneira equivocada ou a gente pede um valor a ANEL faz outro ou concede mais não se trata disso se trata de um responsabilidade que a ANEL tem de fazer o calco correto nos interessa é fazer o calco correto não é de beneficiar ou prejudicar A ou B fazer corretamente claro que aqui como foi dito a empresa tem uma tem uma simetria importante porque em grande medida a gente depende das informações fornecidas pela empresa mas as informações que entendemos relevantes nós fiscalizamos nós validamos ou seja também não é uma situação de acreditar todas as informações todas as que tem necessidade tem um processo todo de validação mas entendi então que você concorda com esse encaminhamento dado aí o apelo e eu agradeço para a gente todos terem o mesmo tipo de conforto que você já alcançou desse item em particular sobrestar não é isso? e os demais a gente tá que então em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que ele decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela CPFL paulista em face da resolução homologatória 1701-2014 no mérito da aliparcial provimento para determinar a inclusão no próximo processo tarifário do ajuste financeiro negativo de 39.409.755 reais atualizado pelo IGPM relativo ao recalculo da subvenção pela CDE aos subsídios tarifários concedidos aos consumidores da classe rural com atividade de irrigação e aquicultura do subgrupo A4 e da classe rural do subgrupo B2 do componente financeiro correspondente à diferença entre as tarifas resultantes do recalco do reajuste as originalmente homologadas atualizado pelo IGPM relativo à correção do mercado de referência utilizando utilizado no reajuste 2014 do componente financeiro negativo de 381.949 reais atualizado pelo SELIC relativo ao recalco da CVA encargo de serviço sistema do componente financeiro positivo de 1.050.000 reais atualizado pela taxa SELIC também relativo ao recalco da CVA rede básica do componente financeiro positivo de 5.264.000 reais e do ajuste financeiro negativo de 15.364.000 reais ambos atualizados pela taxa SELIC relativo ao recalco da CVA energia e da sobrecontratação da exposição de energia respectivamente e também por sobrestar na verdade o diretor está sobrestando então só para deixar claro aquele item que diz respeito à alimentação do mercado lá que pode ter aquele efeito e se aquilo eu não tenho essa clara compreensão doutora se aquilo rebate em algum desses números nós dizemos naturalmente os números serão irão refletir essa questão eu acho que não rebate não eu acho que não específico não rebate tá perfeito então o que eu acabei de proclamar está correto e aquele item que seria uma negativa ele está sobrestado para ser analisado oportunamente próximo item e aí